Normalmente eu descobri o que me deixa feliz, sabe? O que me faz assim, o meu dia melhorar. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouco da minha experiência com a natureza, né? Bom, eu moro numa cidade grande que é Goiânia. Goiânia é muito carro, é muito trânsito, muita poluição, muita barulheira. E Goiânia é pra quem gosta de paz, pra quem tem ansiedade. Cidade grande em geral, pra quem tem ansiedade, assim, eu acho que não é tão da hora morar, sabe? E aqui perto de Goiânia, meu pai recentemente comprou uma chacrinha, sabe? Uma chacrinha bem afastadinha da cidade, umas meia hora pra chegar lá. E eu descobri que o tanto que a natureza me faz bem, sabe? Porque eu chego lá, cara, eu posso ter tido um péssimo dia. Eu chego lá, aquela paz, a natureza, os pássaros, aí tem as coisas pra fazer, né? Tem que limpar lá o quintal todinho, colher manga, colher as frutas. Aí eu dou uma caminhada em volta das fazendas, né? Tem várias fazendinhas, assim, várias chacras em volta. E aí eu faço uma caminhada e eu percebi que isso melhora muito o meu dia, sabe? A natureza. Inclusive, daqui a uns tempos eu tô até pensando em ficar mais na chacra do que na cidade, sabe? Vim na cidade duas vezes na semana, uma vez na semana. Ficar mais pra chacrinha mesmo, cuidando lá das paradas. Eu já me decidi que daqui a um tempo eu também quero comprar uma chacrinha, sabe? No meio do nada. Porque se for parar pra analisar o valor de uma casa, de um apartamento pra uma chacra, fica praticamente o mesmo valor. Dependendo ainda, a chacra ainda fica mais barata, né? Se comprar uma chacrinha sem casa, né? No caso lá que meu pai comprou tem uma casinha, casinha simples. Mas assim, cara, lá tem muito espaço, dá pra poder plantar uns milhos na hora do milho fazer uma pamonhada. E assim, eu descobri a minha paz, cara. Eu descobri a minha paz no mato, sabe? Eu descobri que o mato ele me deixa feliz. O mato ele muda o meu dia, sabe? Então assim, pra mim desde criança eu sempre fui muito feliz na fazenda, né? Eu passei já um mês na fazenda quando eu era criança e eu não queria ir embora de jeito nenhum, sabe? Só que eu tinha que ir embora porque não era de parente meu, assim. Era de uns parentes afastados, de uns primos. Então assim, não era fazenda de primo, de família minha. Se fosse, até hoje eu estaria morando na fazenda, não teria voltado pra cidade. Sempre gostei da vida rural, sabe, cara? Eu sempre quis criar gado, tá ligado? Não que agora eu consiga criar gado, né? Talvez eu consiga no máximo criar um cavalo e tal. Eu tô pensando aí mais pra frente comprar um cavalo. Acho que vai dar certo. Só que pra isso tudo eu preciso fazer o estábulo ali, né? Estrecar tudo certinho e planejar bastante também. Tem que ter capim, tem que ter ração. Mais pra frente eu penso em criar um cavalinho. Nossa, acho que vai ser muito interessante ainda criar um cavalo, trazer vídeos pro canal. Mostrando sobre o dia a dia, né? Tendo um cavalo, acho que vai ser muito interessante. E vamos ver mais pra frente como é que vai ser. Eu sei que eu tô muito feliz, cara. Eu encontrei meio que um propósito de novo pra minha vida, sabe? Eu tinha perdido um propósito. Agora eu sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ir pro meio do mato, quero plantar, quero colher, quero limpar, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, sabe? De produtivo na minha vida, criar animal, né? Futuramente eu penso em comprar umas galinhas também pra soltar lá. E, cara, muito bom, velho. A vida no mato, no interior. Tudo bem com o interior, é aqui pertinho de Goiânia, sabe? Meia horinha, chega lá e volta e tal. Mas é bem afastadinho, se você for colocar assim, sabe? É bem no meio do mato mesmo. E tudo cercadinho, moradinho. Morado não, né? É cercado, no caso. E lá tem várias chacrinhas. E, cara, ontem eu tava passando perto de uma chacrinha e tinha, assim, ó... Um corredor com dez pés de caju. Nossa, mano, é muito bom pegar uma frutinha direto do pé, cara. Isso é muito bom, mano. É uma sensação, assim, de vida, sabe? Caminhar em volta, assim, de alguma fazenda e você vê o gado pastando. Cara, isso pra mim não tem, não tem, tipo, tá ligado? E agora eu retomei um novo sonho pra minha vida, sabe? Que é comprar uma chacrinha futuramente. Comprar um espacinho pra mim. Criar meus animais, sabe? Quem sabe conseguir viver disso, né? De como produtor rural, né? Pretendo começar com galinha, depois expandir pra gado, sabe? Meu sonho mesmo é ter uma fazenda, ser fazendeiro, sabe? Esse é o meu real sonho. Quem sabe futuramente eu consiga, né? Fé em Deus, trabalhar bastante, juntar dinheiro. E é isso, galera. Eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Eu consegui retomar um rumo pra minha vida, sabe? Um novo propósito pra minha vida. Que a natureza me deu. Me deu sonhos de novo. Sei lá, mano. Eu te aconselho ir pra natureza. Quem sabe a natureza possa te ajudar, sabe? Você fica pensando. Você fica sem celular, né? Você olha pra paisagem. Muita paz, muito calmo. E a cidade grande já tá me deixando louco. Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, assista os outros dois vídeos que eu vou deixar aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E obrigado por assistir.